Olá, eu sou André Santos, professor do colegiado de farmácia da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu recebi um convite da TV Caatinga e irei hoje falar sobre os testes da Covid-19, que é uma doença provocada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Bom, primeiro a gente tem que saber qual é o objetivo desses testes. O objetivo é auxiliar no diagnóstico médico e na análise epidemiológica. Então, em geral, serve para saber se o quadro gripal ou a sua forma mais grave foi provocada ou é provocada pelo Covid-19 ou não. Bom, mas quais são os sintomas mais frequentes dessa doença? Febre, calafrios, tosse, fadiga, cansaço, dores musculares, dores de cabeça e, na sua forma mais grave, a falta de ar, podendo ter diarreia, congestão nasal ou corízia. Bom, todos devem ficar atentos a estes sintomas, em especial os idosos, pacientes com baixa imunidade ou pacientes em tratamento para câncer ou em uso crônico de medicamentos que reduzem a imunidade. Os asmáticos também, com síndromes respiratórias ou com comorbidades e também os profissionais da saúde. Bom, quais são os tipos de testes utilizados aí para identificar o Covid-19? São três, tá? É o RT-PCR, o teste antígeno e o teste sorológico. Então, são três. Bom, o RT-PCR é um teste de alta sensibilidade, é o padrão ouro hoje no Brasil, né? Então, é um teste molecular. Ele detecta fragmentos do genoma do vírus. Bom, a amostra é um pouco de secreção do fundo do nariz, também chamado nasofaringe, ou da garganta, chamado orofaringe. E quando fazer esse teste? É no primeiro dia. Já detecta, já no primeiro dia, o vírus, ok? Até o sétimo dia. E a sua coleta oportuna, quer dizer, a melhor coleta seria no terceiro a quinto dia, onde a carga viral está alta e você detecta muito bem com esse tipo de teste. Ok? O resultado sai em 24 horas e pode ser feito aí em laboratórios especializados. Bom, o teste de antígeno, ele detecta a presença de proteína viral, né? E a amostra é a mesma da RT-PCR, certo? Que é a secreção nasal ou de fundo nasal ou de garganta, ok? O melhor momento para se fazer esse teste é quando é em fase aguda da doença, a partir do quinto dia, mais ou menos, dos sintomas, ok? O resultado sai em 30 minutos e pode ser também feito pelos hospitais, postos de saúde e laboratórios especializados. Bom, o teste sorológico, que é o terceiro teste, ele também é chamado de ensaio imunocromatográfico, né? Também chamado de teste rápido. Ele tem uma moderada sensibilidade, né? Por em torno aí de 76% a 86%. Ele vai detectar a resposta imunológica do organismo ao vírus, né? Ele não vai detectar o vírus, ele vai detectar a resposta imunológica. E essa resposta demora para acontecer, ok? Essa resposta demora um pouco para acontecer. É por isso que o melhor momento para fazer esse teste é depois do oitavo dia de sintoma e não antes disso, porque senão não vai detectar. E como é que se detecta, né? A partir de uma líquida de sangue, soro ou plasma, ok? 30 minutos esse teste tem resposta, né? Em 30 minutos e pode ser feito aí em hospitais, postos e em farmácias, né? Pois é, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, através da RDC, de uma resolução de número 377, feita agora, né? 28 de abril de 2020, ela autoriza de caráter temporário e excepcional as farmácias de fazerem aí o teste rápido para o Covid-19, né? São esses testes que eu acabei de falar, que são os testes de imunocromatográficos, certo? Agora, não pode ter fins de diagnósticos confirmatórios, ok? Quem deve confirmar o diagnóstico é o médico. Então, a farmácia deve ter em sua estrutura adequada, conforme a legislação sanitária, né? Não é toda a farmácia que vai fazer esse teste, ela tem que estar regulamentada perante a vigilância e o farmacêutico deve fazer a entrevista com o seu paciente para também avaliar a viabilidade deste teste. Ok? Então, se o paciente chegar com dois dias, três dias de sintomas, esse teste não vai servir para ele. Ele tem que ser depois de oito dias, como eu já falei. Bom, existem vários testes no mercado, então a Anvisa também está fazendo uma avaliação e aprovação desses testes. Então, eu vou disponibilizar abaixo o site da Anvisa com as marcas aprovadas. Até agora, a Anvisa aprovou cerca de 70 tipos de testes para Covid-19, inclusive de empresas brasileiras. Bom, pessoal, então os testes rápidos em breve estarão nas farmácias da região, embora que o preço, verificando, ele é muito alto ainda, está em torno de R$ 300,00. Bom, espero ter contribuído com essas informações e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!